Fala galera, Falcão, passando pra dizer pra vocês que agora, reativando meu canal no YouTube de verdade, que vou trazer desafios, algumas coisas que eu coloco no Instagram, algumas coisas que as pessoas acham impossível, mas vão ter que fazer junto comigo. E pra começar, essa reativação do canal, nada melhor do que o time que eu escolhi. Vou mostrar pra vocês agora, vem bezecar, galera que eu vou gravar hoje, Ju Canalha, vem pra cá, meu irmão. Rapaziada dos banheiristas, vem pra cá, ó. Então eu tô voltando, eu tô voltando forte. Olha o time que eu peguei, e eu não gosto de perder. Eles também não, então fica ligado que o canal vai chegar, vai voltar com muita força, vai ser um sucesso. Bom, e pra começar, uma das ideias que eu tenho é puxar alguns vídeos que eu posto no Instagram. Você que não segue, arroba falcão 12 oficial, tentar com que esses rapazes lindos, maravilhosos, possam fazer o que eu faço. Então pra começar, eu vou começar com o Lucas. Eu tenho um papelzinho aqui pra sortear jogadas, características minhas, e ele vai ter que fazer junto comigo. Um milhão de jogadas. Você sorteia, vamos ver. Eu morri muito. É o mais difícil. Nossa. Desafio da embaixadinha. Desafio da embaixadinha. Sabe, moleza. Ah, é pra quem é freestyle. Moleza. Mas já vamos sortear todos aqui, Juca. Sorteia o seu aí que eu quero ver. Vai. Moleque, tomara que eu pegue um passão. Peguei logo dois. Bora. Desafio da gaveta. Desafio da gaveta, Ju Canalha. Moleza. Depois nós vamos explicar também, galera do banheirista. Vamos ver. Eu vou pegar uma bicicleta dupla aqui. Desafio do saco da bola. Desafio do saco da bola, dominar a bola, lançada. Tem que ser em três toques. Moleza. Pra esses dois aqui é moleza, pelo que eu vi. Ele é ruim? Então já sai na frente. Vai bombando ou não vai, rapaziada? Vai. Tamo junto. Vamos lá. Peguei o Lucas aqui. O desafio é o seguinte. Vão ter três bolas. Uma de futebol, uma de futsal e uma de tênis. Nós vamos ter que trazer a bola da linha do gol. De tênis também, se vira. Da linha do gol até a salinha, fazendo embaixadinha. Bateu aqui, volta fazendo embaixadinha. Pega outra bola de futsal, vem aqui fazendo embaixadinha. Bate nessa linha, volta, chuta no gol. Depois a bola de tênis. Cada vez que a bola cair, tem que voltar da onde ela caiu. E cada vez que a bola caiu, a de futebol, a de futsal, a de tênis, perde cinco segundos. Aumenta cinco segundos o tempo. E a gente vai fazer por tempo. Tá preparado? Não. Como não? Nunca cheio preparado para jogar contra essa lenda. Não, é hoje. Vamos lá ou não? Meu Deus, vamos. Eu tô morrendo de medo, mas eu vou. Além da aposta aqui, valendo a janta, tá? Porra, a janta. Se vira. Janta, olha que duvido, hein, parceiro. Vamos? Bora, gente. Bora. Chegou aqui, jogou a bola no gol, pegou a de futsal, vai e volta. E depois a de tênis, vai e volta. Caiu, perde cinco segundos, tem que voltar do lugar que tava. Valeu, crecão. É a hora que a gente treme, ó. Aquela bolinha ali, ó. Aqui eu quero ver, ó. Vambora? Meu Deus do céu, vamos? Aqui deu tudo errado aí, valeu. Obrigado. Tinha que ter um nível de skills aqui, tá? Eu tinha que ganhar mais pontuação para fazer isso e ele tinha que ser um pouco menos. A gente pensa depois. Ah, bom. Vai soltar o apito e o cronômetro. Um, dois, três e... Bora. Vai. Vai. Saiu. Sai daqui. Daqui. Passou ali, ó. Vai. Vai. Voltou. Ih, essa mão aí, hein? Ah, tá aqui. Volta, volta, volta. Vai. Isso. Futsal. Bora. Vai. Voltou. Volta aqui. E aí, mas já me desceu. Boa. Nossa, agora ficou meu. Bora. Vai. Segue daí. Bora. Boa. Desceu muito acelerado, tipo, botou no perna. Boa, o canal é meu, faço a regra para ganhar, pô. Como é que eu vou fazer uma regra para perder? Vai. Boa, voltou, pode voltar. Maravilha, tudo. Vai voltar. Tá bem, tá bem. Não, segue. Segue, sem roubar aí no tempo, viu? Mais uma, falta dois metrinhos, bora. Vai. Uma. Aí, garoto, cumpriu. Nossa senhora. Cumpriu. Caiu só 60 vezes, mas cumpriu. Cara, parece de boa. Faz aí em casa. Ou já comenta que eu fiz e não aguentei. Posso ir? Esperando você descansar para você me acompanhar. Para acompanhar é mais fácil. Então agora você dá as ordens aí para começar. Dá aquela aumentadinha, já começa com 5. Vai, 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 vai. Ih. Bom, começou mal. Começou mal. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Calma, calma, calma. Porra. A perna amoreceu, né? A perna virou contra você. Ai, cacete. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Tá chegando. Tá chegando. Vou apelar. Vou apelar a perna coxa. Meu Deus, meu Deus. Cansei mesmo. Ah, ah, cansa mesmo. Paulinha, tira assim porque eu lixo. Ele chutou para fora. Antes de falar o placar. Pode falar. Eu faço um protesto que ele chutou para fora. Vale 5, Paulinha, chutar para fora? É que era do gol, tá aí, ó. O canal é dele. Ele falou, Lucas, tem que chutar no gol e continuar. A bolinha de tênis me quebrou, principalmente na curva ali, que eu confesso que eu cansei. E entendi o seu cansaço. Mas... Terminou morrendo. Vamos ver o resultado final. Eu acho que foi pertinho. Ou para um ou para outro. O que será? Ele derrubou um monte também. E aí, como é que foi, Paulinha? O BZK fez em 1,17. Ah. Mas derrubou... 9. Ganhou 9 vezes e ganhou mais 45 segundos. Quanto... Então foi para 2 e 2. Faltei. 2 e 2. 2 e 2. Opa. O balcão fez em 1,22. Oh! Oh, gente. Você fez mais. Ui, desculpa. Você fez mais rápido. 1,22. E? Eu derrubou 6 vezes. Ah. E? E um chute para fora. Você ganhou 4 segundos. E um chute para fora. 5. E aí? Ah, mesmo assim eu perdi. 1,52. Falta lá. Você ganhou 5. 5 em 57. Mas foi bom. Foi ótimo. Ótimo. Aprendeu. Agora no seu canal, quando a gente for gravar, você faz o que você quiser e eu vou ter que me adaptar. Igual ali. A gente não falou da regra para fora. Não conseguiu falar. Ganhei. No limite, mas ganhei. Iniciando o canal com vitória. É muito importante. Foi quase, né? Foi quase. E agora, prenda. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o carrinho de mão, da onde saiu a bola até o ponto final. Só a ida, né? Obrigado, Juca. Você seu parceiro nessa daí. Valeu a ideia, hein, Juca. E de volta, só a ida? Vou te emprestar muito short até a próxima vez. E de volta, só a ida? Na só aida eu não chego. Então bora. Antes de eu pagar a prenda, eu quero agradecer. Obrigado. Obrigado você por estar inaugurando. Primeiro nessa nova fase. Se você gostou desse vídeo, já deixa no comentário quem que você quer na próxima. Quem que você quer? Comenta que é muito importante no YouTube. Dá o like. Quer mais? Me ensina mais. Tudo que você faz. Primeiro de tudo, dá o like, ativa o sininho. Ativa o sininho, tá me ensinando tudo. E comenta, porque se não comentar, a gente vai pegar você na sua casa. Isso mesmo. Comentar e engaja. E a gente sabe onde todo mundo mora. Toda vez que ele postar vídeo, o YouTube vai mandar pra você, porque você comenta, você dá like. E cada like, cada comentário, quando se inscreve, dá mais ânimo pra gente fazer outros desafios. Como é continuar? Eu volto aqui, ele vem pro meu canal e o cara é o YouTube boy agora. Bora. Eu pensei que ia dar um migué, fiz novo. E é longe, hein? É longe, pode... Bora. Vai. Olha que beleza. Falta só 10 metros. Você não queria tomar uma bolada, né? Não, eu não queria tomar uma bolada agora. Olha. Tá chegando, tá chegando. Olha é. Tá chegando. Tá muito feliz. Tá chegando. Tá chegando. Vai. Chegou. Valeu galera, é isso. Valeu Luquinha. Abraço. Me ajuda. Me ajuda. Como ele já falou ali, ó. Inscreva-se, deixa o like, seu comentário. Vai ser muito importante pra nós. Tamo junto. Até a próxima. Até a próxima. Pega o Juca. Pega o Juca e saca ele. Beijo com nós. Beijo com nós. Beijo com nós. Beijo com nós.